Hoje eu tô no bagaço. Olha minha mão, olha. Quase quebrei o osso da mão. Tô cansado pra desgraçar. Mas vou fazer a edição aqui da continuação da obra aí, tá gente? Ó, deixa eu falar com vocês. Fiquei proibido de botar vídeo aqui por 14 dias. Por causa de um vídeo chamado Gatuno. Que já tava no canal já há mais de mês. E o YouTube me deu outro strike. Mais um canal vai ser banido. Então, eu criei um outro canal com o meu nome. Lá não é Antibiótico News, né? Lógico. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas lá eu não vou falar de construção civil. Não vou falar de manutenção de celular. Lá eu vou descer o verbo. Eu vou falar qualquer coisa que eu quiser. Vou descer o pau em todo mundo. E quem não gostar, sai fora. Valeu? Dá uma olhada lá no canal. Vai tá aqui embaixo na descrição. Valeu? Tamo junto. Segue aí o vídeo aí e vê o que a gente tá fazendo. Mais uma reformazinha. Segundona. Segunda-feira. Parei pra almoçar agora. Esse aqui é o adianto que deu pra fazer até agora. Parando pra almoçar. Terminar aquele pedacinho ali. Entrar na saia lá embaixo. Roda-pés dos dois lados. Embaixo do tanque. Degrauzinho da máquina. Não vai se a gente acaba com esse cantinho hoje. Hoje é segunda. Segunda sem lei. Lá no canto lá. O nosso tartaruga ninja. Já tá dando um jeito. Quebrou o concreto. Todo tá socando. Por causa daquele buraco que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. E a gente vai resolvendo os problemas. Logo em breve eu tô entrando nessa cerâmica aqui no quintal todo. Um banheiro lá dentro ainda pra mexer. Pintura. Tudo mais. Acompanha aí. É, né? Vou liberar esse espaço aqui. O tartaruga ninja vai entrar no rejunte. Ó. E foi assim que ficou, ó. O acabamentozinho. Ali a gente bota a máquina. O beiralzinho aqui, ó. Pra evitar que escorre água pra lá. Manda-pé no canto. E os detalhes. Os detalhes tão pequenos de nós dois. Só rejuntar. Vou entrar nesse chão aqui agora. Lá dentro o mestre André já terminou com as paredes. O quarto. Tá liberado praticamente. Foca, cara. Quase tá liberado. Também tem que entrar no banheiro lá dentro. E alguns outros seres desses pequenos lá dentro. Agora a gente vai esquadrejar esse chão aqui. Vou começar a colar a nossa cerâmica aqui. Acompanha aí. Brincadeira hoje é o seguinte, ó. Vamos entrar na cerâmica nesse corredor aqui. Bate o esquadro pra lá. Pra pegar o alinhamento. A gente vai começar aqui. Preparar a estrutura pra botar essa tampa no lugar. Aguarde aí as cenas do próximo capítulo. O patrão ficou maluco. Nossa função que era colar cerâmica aqui hoje, por agora mudou. A saída do ar-condicionado ali, ó. Vamos ter que meter uma tubulação pra jogar no ralo. Outro do outro ar que vai entrar ali pra jogar naquele ralo. E mais um ali na frente ali, ó o tartaruga ninja aí. Dá um like, tartaruga. Ó, vamos cortar aqui pra jogar na caixa de esgoto. Então esse trabalho vai ser antes de colar a cerâmica. Porque o patrão chegou aqui, passou essas instruções. Então a gente entra na cerâmica amanhã. Hoje ainda é quarta-feira. Hoje é feriado, dia 7. Pra você ver quando eu tô gravando esse vídeo. Não tem folga não. Pau canta. Pau no gato com força. Vamos que vamos. Vamos acompanhando aí. Quinta-feira. Não entrar nessa brincadeira aqui. Não tem jeito nenhum. Começando os trabalhos. Tartaruga ninja ali, tá ali tomando um banho. Deu pra fazer essa brincadeira aqui hoje, ó. Segue o baile. Segue o baile, segue o baile. A gente teve que dar uma paradinha aqui, que eu tive que fazer outro serviço. Chegamos até o final aqui com aquela peça inteira. E amanhã a gente termina aqui a sequência. Tem que terminar esse corredor aqui amanhã. Não vou te mentir não, hein. Foram 40 e poucas peças. 42 ou 44, não sei se eu não me engano. E tá indo. Cadê o... Amanhã não tem mais. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira hoje. Tartaruga ninja amanhã não vem não. Vai pro quartel. Diz ele que vai servir. Aqui pra mim ele tá servindo. Lá no quartel eu não sei não. Vai deixar de trabalhar pra começar a pintar a calçada e pintar a árvore. Sextou, bebê. Sextou. Vamos continuar nessa bagaça aqui. Aqui no patamar de ontem eu colhei três cenâmicas, ó. Vou botar um armário ali. A gente vai botar um armário. Então a patrô mandou aumentar o patamar pra fazer um pé do armário. Falta colar o recorte de baixo ali. E aqui a bagaça é essa. Deu uma cheia aqui pra comer menos argamassa. Ó. E vou mudar o andamento. Fazer o recorte ali em volta da tampa agora. Vou até o final. Depois eu volto de lá. Pra cá de novo no canto. Vamos acompanhando aí. Uuuh. Parei. Cortei umas peças já pra deixar adiantado. Amanhã. E a gente fechou a segunda carreira aqui até o final. Tem um cortezinho enjoado em volta da tampa. A equipe é braba. E o pai tem talento. Vou sair daqui. Vou voando no fornecedor de peças. Comprar peças de celular ainda. Como vocês sabem. A gente trabalha com obra. Sou mestre de obra, né? Mas eu tô fazendo o serviço como pedreiro. Como profissional. E também tenho uma assistênciazinha técnica em casa. Tô criando um outro canal. Tá, gente? O YouTube tá me sabotando. E eu tô criando um outro canal. Com o meu nome. Cleiton Dias. Tá? Vou deixar o link aí na descrição. Lá a gente vai falar sobre uns assuntos mais complexos. Lá eu vou descer o verbo mesmo com força. Porque o YouTube aqui tá me sabotando. Andei postando uns shorts aí. Já tomei duas advertências. Tô com medo do canal ser banido. Então nesse canal aqui agora eu vou ficar só falando sobre o meu trabalho. E sobre manutenção do celular. E sobre construção civil. Tá? Vou andar filmando e postando meus serviços. E no outro a gente vai descer o verbo. Tá? Não se esquece de se inscrever aí. Deixa um like. E vai acompanhando as cenas do próximo capítulo. Hoje já cestou. Mostrando pra vocês. Tá meio sujo. Olha as quatro peças que faltavam aqui. Uma corte em volta da tampa. Luxo. Só rejuntar. Falta os rodapés aqui. Eu entrei nesse banheiro aqui. Tartaruga Nia já arrancou a cerâmica. Do chão. E dessa parede aqui. E o canto do box. A gente vai entrar nela agora. Acompanha aí. Vamos acompanhar as cenas do próximo capítulo. Espera aí. Mostra lá. Máquina do YouTube. É muita luta. Pouca história e muita luta. Vamos entrar nessa parede aqui primeiro. Quatro, cinco horas. Eu comecei a colar, gente. Quatro horas da tarde. Valeu? Fiz aquilo ali. É o que deu pra adiantar. Aqui eu vou ter que arrancar a argamassa. Aqui eu colei por cima da argamassa. Mas aqui eu vou ter que arrancar. Porque a parede tá torta. Fazendo uma curva. Então eu quero alinhar a cerâmica reta. Tem que arrancar. E aqui eu não vou mudar a cerâmica não. Vai ser os quatro mesmas olejas. Eu tirei e tem igual pra substituir. Então acompanha as cenas aí do próximo capítulo aí. Na semana tem mais um vídeo da continuação dessas obras nossas. Terça-feira. Início de semana. Vou entrar nesse banheiro aí. De continuação. A gente tem que arrematar ali. A linha de toda. Pra entrar no chão. Depois fazer a saia lá. A última carreira. Vamos dar andamento na brincadeira aí. Vamos ver o que acontece. Lembrando que essa obra aqui é aquela mesma do corredor lá fora, tá, gente? Lá fora é a cerâmica que eu colhei. Ó. Tá vendo o corredor? A reforma da casa continua. Fala, rapaz. Olha que pecinha luxa. Olha. Quero ver cortar e colar uma pecinha dessa. Deixa eu mudar pra cá. Pra você ver a inovação. Complicado, tá? Cara, tem que ter talento. Se não tem a mãe do profissional, não entra não, hein? Vamos concluir a nossa paredinha. Quarta-feira. Isso aí foi o que eu terminei ontem, terço. Falei aquela parede lá. Coloquei os três que estavam faltando lá em cima. Ó. Agora vou terminar esse chão aqui. Pra gente continuar dando andamento no serviço. Acompanha as cenas aí. Vou tentar gravar aqui pra vocês, mas o martelete tá ligado lá fora. Ó. Acabei o banheiro agora. Parei. Aquela parede lá, única. Aí eu botei três peças aqui que foram substituídas. A gente teve que colocar uma instalação a essa ali. A gente terminei o chão agora. Agora é só esperar secar. O ajudante vem rejuntando. Caimento pro ralo bonitinho. E é isso aí. Valeu? Ah, ele limpinho é outra coisa, ó. Só tem uma sujeira ali que tá pingando água ali. Não tem problema, né? Pra vocês verem que o ajudante vai dar uma rejuntada daqui a pouco. E amanhã tá pronto. Tá vendo o alinhamento da parede com o chão? O alinhamento não é o mesmo porque a cerâmica é outra. Tá, gente? É pra vocês não se confundirem aí. Não pensar que é algum defeito que não é, não. Essa parede aqui é cerâmica texturizada. Bonitinho. Valeu? Daqui a pouco a gente volta com mais. O maior, eu acho que o serviço é mexer naquele forro lá, ó. Forro do teto, ó. Vamos trocar ele. Tá vendo? Forro de madeira. E é isso. Aqui é o quarto que já foi rejuntado. Vou ver a lápis desse quarto. Aqui já foi rejuntado. Falta só o pintor da mão de tinta pra entregar. E tem mais serviço. Olha que armário bonito, ó. Aqui é um dos serviços da mesma casa. Continua. Aquele quarto lá já foi pintado. E o outro aqui também já foi pintado. Mostrei pra vocês no vídeo anterior. Foi rejuntado também. Trocado o ar. Vou mostrar pra vocês o buraco onde tava o ar. Lá é o buraco onde tava o ar. É lindo. Perfeito. Acompanha as cenas aí do próximo capítulo. Hoje é quarto ainda, tá? Entrei no rodapé desse lado de cá. E ali a quebradeira já começou. O patrão tá ali conversando com a patroa. Nós vai fazendo a resenha aqui. Até me esconder. Apoio que a gente vai. Apoio que a gente vai.